Olá, meus queridos profissionais de educação física, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, na nossa disciplina de fundamentos da biologia aplicados à educação física, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as biomoléculas orgânicas. Contudo, nesta aula do tema 3, nós vamos dar um foco maior aos aminoácidos e às proteínas e verificar exatamente o porquê desses aminoácidos e dessas proteínas serem tão importantes no nosso organismo. A verdade é que existem inúmeros tipos celulares, inúmeras unidades proteicas que de imediato determinam como cada célula vai se diferenciar e como cada indivíduo em si vai se diferenciar um dos outros. Elas atuam de diversas formas, regulando, movimentando o teu organismo, fazendo com que você se diferencie de outros seres, bem como fazendo você ser você. Nas nossas aulas anteriores, vimos as biomoléculas inorgânicas, que são também chamadas de água e sais minerais e vimos o quão importantes elas são para o organismo humano e todas as relações que elas possuem com diversos processos metabólicos e celulares em seus mais diversos níveis. Vimos também, na nossa aula do tema 2, um pouquinho mais sobre aquelas biomoléculas orgânicas que são responsáveis por nos subsidiar com a energia, o caso das moléculas chamadas de glicídeos e das moléculas chamadas de lipídios, que são a primeira e a segunda linha, respectivamente, de energia corporal. Mas nessa aula nós vamos trabalhar exatamente as proteínas. E o que são proteínas? Eu preciso que vocês não se detenham apenas neste slide em específico. Para definir o que são proteínas eu vou precisar de uma discussão mais ampla. E por isso eu aconselho que vocês mantenham a mente aberta e parem o vídeo, leiam materiais de apoio e não esqueçam de que as proteínas são biomoléculas muito importantes e com uma definição assim tão complexa quanto o próprio conceito de vida. Então vamos lá, sem mais delongas, vou parar de enrolação e vou seguir diretamente para o que são as proteínas. Bom, proteínas são as macromoléculas biológicas mais abundantes, ocorrendo em todas as células e em todas as partes das células. São os instrumentos moleculares pelos quais a informação genética é expressa. Diante dessa definição, nós percebemos que existe uma importância muito, muito marcante para tais biomoléculas. Por quê? Bom, imaginem o seguinte. Nossas proteínas no passado foram consideradas materiais genéticos. Como assim? A informação genética, hoje, sabemos que é proveniente do DNA. O ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente DNA, é exatamente a molécula que vai armazenar todas as informações sobre os seres vivos. Contudo, existe uma situação no passado que menciona que, mediante a grande variedade de proteínas encontradas nas células, as pessoas acreditavam que essas proteínas aqui, de fato, seriam as responsáveis por trazer a diferenciação celular. Explica de outra forma, Gabriel. Vamos lá. Imagine o seguinte. Ao analisar uma célula epitelial e ao analisar uma célula muscular, nós identificávamos que as suas diferenças eram provenientes de proteínas. Existiam proteínas específicas das células epiteliais e existiam proteínas específicas para as células musculares, onde só a célula epitelial teria aquelas proteínas dela e só as musculares teriam também as proteínas delas. Não existia uma situação na qual eu pudesse encontrar uma melhor justificativa para o porquê das células serem diferentes e porquê que os indivíduos eram diferentes, se não através das proteínas. Então, elas eram as responsáveis por diferenciar os seres vivos. E, consequentemente, se elas eram as responsáveis por isso, se era através das diferenças celulares que nós podíamos constatar mediante a identificação das proteínas, que, de fato, nós as caracterizávamos como as determinantes das características dos seres vivos, Então, o pessoal meio que se cegou para o DNA. Com o passar dos anos, o DNA foi identificado como sendo a molécula tida como o material genético dos seres vivos. Por quê? Por que, embora as proteínas tivessem a finalidade de diferenciar, de fato, as células, por que é o DNA o seu material genético? Simples. Porque é no DNA que existe a informação para produzir as proteínas. Todas as receitas de todas as proteínas estão no DNA. Ele é um livro de receita estupidamente magnífico, porque ele traz todas as informações de todas as proteínas que precisam ser produzidas em todo o teu corpo. E todo o DNA traz a informação para produzir todas as proteínas. Contudo, essa informação só se ativa mediante a diferenciação celular e a especiação celular. Quando a célula se diferencia e ela se especializa, é quando ela diz assim, opa, então agora eu só vou produzir esse tipo de proteína. E onde estava essa informação? No DNA. Então, o que é a proteína? É um instrumento molecular pelo qual a informação genética é expressa. Então, é através da proteína que a informação vai ser manifestada, vai ser expressada. E essa informação vai desde uma característica simples, como é a funcionalidade de algo. Existem proteínas que são energéticas, existem proteínas que são reguladoras, existem proteínas de movimento, existem proteínas especializadas em uma série de fatores que, em outra hora, vão culminar no funcionamento do teu metabolismo. Contudo, é também importante salientar que existem uma série de proteínas também responsáveis exatamente pelo quê? Pela diferenciação das tuas características fenotípicas, ou seja, da tua aparência. Então, por que nós, seres humanos, somos tão diferentes uns dos outros? Por que nossas proteínas vão dar as nossas características? Notem que são elas que vão expressar exatamente as nossas diferenças, ou seja, elas vão expressar as informações genéticas. Existem diversos grupos alimentares dos quais nós podemos obter proteínas para produzir as nossas. Contudo, nós precisamos ressaltar que é muito difícil você encontrar um alimento que não tenha, de fato, a existência de uma proteína. Porque muita gente diz assim, ah, eu vou diminuir a quantidade de proteínas e vou minimizar o consumo ao suco, certo? Ou me focar apenas em ingerir suco, porque eu vou minimizar proteínas e não sei o quê. Não, não vai não, lá tem fibras. E fibras são proteínas, tá? Então, fibras são proteínas. A gente conhece a proteína em si, geralmente quando os professores de bioquímica do Fundamental e do Ensino Médio falam, né? Sobre proteínas, eles restringem a alimentação a cereais, a derivados do leite, carnes e ovos. Como se só esses alimentos tivessem proteínas. Mas as próprias frutas têm proteínas. Afinal de contas, elas são organismos também constituídos por células. E uma vez que são constituídas por células, lembrem-se, as proteínas estão ocorrendo em todas as células e em todas as partes das células. Então, você também vai estar consumindo proteínas, tá bom? Mas vamos dar continuidade à nossa análise e verificar que existe um motivo pelo qual a proteína ser proteína. E esse motivo está expresso nessa imagem aí da direita. Isso é a fardinha da proteína. Na verdade, é a fardinha do aminoácido. Imagina o seguinte, como é que eu identifico que você é funcionário de uma empresa ou que você é estudante de uma dada instituição? Por sua farda. É a primeira forma de identificação que nós podemos reconhecer de um indivíduo que tem uma relação com a dada instituição. É o fardamento. E esse fardamento, no caso das proteínas, provém, na verdade, dos seus constituintes, que são os aminoácidos. Vamos identificar isso melhor nesta definição aqui. As proteínas de cada organismo, das mais simples, das bactérias aos seres humanos, são construídas a partir do mesmo conjunto onipresente de 20 aminoácidos. E para gerar uma determinada proteína, os aminoácidos se ligam de modo covalente em uma sequência linear característica. Então, imagine o seguinte, toda vez que você for fazer uma proteína, você vai pegar aminoácidos, dezenas, centenas e até milhares de aminoácidos e vai combinar em uma sequência. Essa sequência linear que eu vou formar a partir da união dos aminoácidos vai ser justamente formadora das proteínas. Mas, para que eu saiba quem são os 20 aminoácidos, eu tenho que analisar essa farda aí. A farda do aminoácido é basicamente uma estruturazinha que todo aminoácido terá. Ela é uma molécula que vai ser presente em todo aminoácido, mas que o que vai diferenciar os 20 tipos, cada um dos 20 tipos, é exatamente o que vem ali depois do R. Veja, todo aminoácido vai ter um carbono central, que é o carbono alfa. Esse carbono central vai ter ligado a si um grupo amino, ou também chamado um grupo amina, certo? Esse grupo amina nada mais é do que um NH2, ou seja, um átomo de nitrogênio com dois átomos de hidrogênio ligados a ele. E em uma outra ligação, esse carbono irá se conectar a um grupo carboxila. E esse grupo carboxila o que é? É um carbono com uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o OH, que é a hidroxila. Então, percebam que de um lado eu tenho o grupo amina e do outro eu tenho o grupo carboxila. Então, se esse grupo carboxila existe, então quer dizer que essa molécula tem uma função de ácido carboxílico. Ok? Ácido carboxílico. E se essa molécula tem um grupo amina, então é claro que ela também é uma amina. Então, percebam que ele é pertencente a dois grupos orgânicos, o grupo amina e o grupo dos ácidos carboxílicos. Logo, ele é um aminoácido, uma espécie de molécula orgânica que apresenta tanto o grupo amina quanto o grupo carboxila. E, mediante essa presença desses dois grupos orgânicos, dessas duas funções orgânicas, o que vai mudar é exatamente o radical. O Rzinho ali em azul, ele é exatamente o que está dentro da farda. Enquanto toda essa estrutura aí é a farda do aminoácido, que todo aminoácido tem que ter essa estrutura aí, um carbono central, do lado um grupo amina, do outro grupo carboxila, o R é exatamente quem vai vestir essa estrutura, quem vai vestir essa farda. Então, quando de imediato o R muda, o aminoácido também muda. E aí, automaticamente, eu vou sequenciar os vários aminoácidos que existem, para que eles formem essa tira linear que vai dar origem a uma proteína. Bom, mas quem são os aminoácidos e como é que vou poder diferenciar os 20 tipos de aminoácidos? Primeiro, os aminoácidos são classificados como essenciais, não essenciais ou essenciais condicionais. No ensino médio, eu acredito que vocês devem lembrar da diferença entre essenciais e não essenciais. Ou ainda, os termos natural, os aminoácidos naturais e essenciais. Bom, vamos lá. O fato deles não serem essenciais, não significa que eles não são importantes e que eles não devem ser obtidos. Vocês viram que, lá no ensino médio, que os aminoácidos eram divididos apenas em dois grandes grupos. Que são os não essenciais e os essenciais ou naturais e não naturais. Os essenciais são aqueles aminoácidos que eu desejo obter, que eu necessariamente preciso obter, certo? E, uma vez que esses aminoácidos são considerados essenciais, meu organismo tem que, obrigatoriamente, apresentar esses aminoácidos de alguma forma. Então, pensem do seguinte modo. Os essenciais eu preciso adquirir. Porque eu preciso muito deles, tendo em vista que eu não os produzo. Então, é como se eu dissesse o seguinte. Meu organismo não é capaz de produzir estidina, isoleucina, leucina, metionina e por aí vai. Eu não sou capaz de produzir. Os demais eu produzo. Eu produzo alanina, asparagina, aspartato, glutamato, serina. E eu ainda consigo produzir até mesmo arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina e tirosina. Eu consigo produzir esses. A questão é exatamente eu não ser capaz de simplesmente produzir os essenciais. Então, eu ter a obrigatoriedade de consumi-los. Então, eles vão ter que ser adquiridos através da minha alimentação. Os demais eu consigo produzir. Aí, eles passam a ser os não essenciais ou naturais. Porque eles são já naturais. Eu consigo normalmente produzi-los. Enquanto os não naturais, eu tenho que obter os pela alimentação. E aí, é quando eu fico irritado com essa definição de essencial, não essencial, natural e não natural. Porque eles são inversos. Veja, os essenciais são aqueles que eu preciso obter pela alimentação. E eles não são naturais. Porque não fazem parte da minha natureza, entre aspas. Então, eles são essenciais e não naturais. Já os não essenciais, eles são aqueles que eu consigo produzir. Então, eles fazem parte da minha natureza, entre aspas. E eles são naturais. Então, é meio que o inverso. Para não ocorrer essa loucura na cabeça de vocês, dar um nó no juízo. Vamos fazer o seguinte. Os essenciais e não essenciais. E ponto. Mas eu preciso que vocês entendam que alguns dos não essenciais, eles são condicionais. Como assim? Eu consigo produzir os não essenciais. Então, não preciso obter os através da minha alimentação. Mas os condicionais são o seguinte. Eu produzo quando é necessário e muitas vezes até um certo momento da minha vida. Às vezes, eu paro de produzir eles. Às vezes, ocorre até mesmo um problema de saúde e eu não consigo mais produzir. Existem N possibilidades. O que é muito comum, por exemplo, no ramo da educação física, O pessoal, e aí toda vez os meninos me perguntam, é o BCAA. O que é o BCAA? O BCAA é uma espécie de suplemento de aminoácidos. Imaginem que eu não consigo produzir os aminoácidos valina, isoleucina e o aminoácido leucina. Então, eu não consigo produzir esses três. Por não conseguir produzir esses três, automaticamente, eu preciso ingeri-los. Exemplo, um indivíduo está com um problema de saúde que, de imediato, não permite produzir esse aminoácido. Eu posso passar na forma de tratamento. Ou, ainda mais, você está na academia e você quer evitar, por exemplo, o acúmulo de alguns espécimes de substâncias que, outrora, estejam afetando a tua musculatura. Acontece. Por exemplo, você está fazendo um dado exercício que demanda uma série de ações metabólicas que produzam certos agentes tóxicos ao teu corpo. Então, muitas vezes, esses agentes tóxicos inibem a produção de fibras proteicas e acabam inviabilizando a recuperação muscular e o seu desenvolvimento. Então, automaticamente, o consumo do BCAA acaba sendo uma alternativa para você suprir as necessidades corporais. Seja por uma patologia que você não consegue produzir esses aminoácidos, ou seja por uma situação de eu simplesmente não estar conseguindo suprir a necessidade, da demanda muscular, do tônus muscular, frente à recuperação do tecido lesionado durante o exercício físico, então, automaticamente, eu posso ingerir o BCAA para sanar essa problemática que se mostra imperativa na estrutura muscular. BCAA não é bomba. BCAA é um suplemento feito de aminoácidos. É a tríade de aminoácidos. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Uma vez que a gente sabe classificar, existem outras classificações também. Embora essa seja a mais importante, a mais comum, a do essencial e não essencial, existem outras formas de classificar, como, por exemplo, os aminoácidos que são polares, os apolares, os aminoácidos que têm um comportamento ácido, e existem também aqueles que têm um comportamento básico. Essas questões, elas acabam sendo muito relacionadas à parte nutricional do indivíduo e à questão do próprio desenvolvimento do organismo, bem como a atuação do organismo celular em propostas metabólicas diversas. Então, não necessariamente vai ser o ideal para a gente, que está estudando exatamente o início da biologia aplicada à educação física, nos debruçarmos mais acuradamente. Contudo, eu só estou passando aqui para vocês terem ideia que não é apenas essa classificação de aminoácidos essenciais não essencial que existe. E é aí, eu quero falar com vocês deste aminoácido em especial. Ele não está, em momento algum, nesses 20 que eu vinha falando. Ele não está junto aos 20 que eu mencionei como essenciais, não essenciais, e até mesmo como essenciais condicionais. Esse aqui é um aminoácido diferenciado, porque ele apresenta na sua composição um átomo que não está presente nos demais. Ele apresenta esse átomo aqui, o seleno. E por ser presente um átomo diferente, que não está presente em nenhum outro aminoácido da lista que a gente falou, esse aminoácido aqui acaba sendo chamado de selenocisteína, porque ele apresenta o selênio na sua composição. Então, a selenocisteína é, na verdade, derivada de outro aminoácido. É uma conversão. Existe uma enzima, duas enzimas, que convertem um aminoácido em especial nessa selenocisteína. Então, às vezes, é comum o teu corpo necessitar deste aminoácido. Então, imaginem que em um dado momento existiu a necessidade de existir a selenocisteína no teu organismo. Por isso, o teu organismo se adiantou e começou a produzir duas enzimas especializadas na transformação de outro aminoácido na selenocisteína. Para isso, eu preciso exatamente transformar a selenocisteína. Então, a selenocisteína vai sofrer uma transformação bioquímica e vai mudar a sua composição adicionando a ela um átomo de selênio. E automaticamente eu tenho o vigésimo primeiro aminoácido. Se eu não vou encontrar isso em nível de médio, é muito difícil você encontrar isso em nível de médio. Eu acredito que até se você pegar livros de ensino superior antigo, você não vai encontrar. A selenocisteína é algo que ainda está sendo estudado e está vendo como é a aplicação dela. Recentemente, foi que descobriram como é que, de fato, ela é produzida. Então, a gente vai ter algumas dificuldades em encontrar material bibliográfico referente a ela na atualidade. E isso eu falo hoje, no ano de 2020. Embora as pesquisas com selenocisteína estejam sendo, claro, efetivas e incessantes pela comunidade científica no geral. Mas a gente ainda vai ter algumas dificuldades em encontrar informações sobre ela. Mas saibam que ela é importante e que ela atua. E um erro que muitos professores de bioquímica cometem por aí é dizer que só existem 20 aminoácidos. Ah, então existem 21. Não. Existem quantidades absurdas de aminoácidos. Porém, relacionados à produção proteica, à síntese proteica dos seres vivos, apenas 21 são funcionais. Então, eu posso ter milhares de aminoácidos. Mas apenas 21 deles é que, de fato, estão engajados na síntese proteica. Você nunca vai encontrar esses outros aminoácidos relacionados a, por exemplo, a síntese de proteínas no organismo humano, ou no organismo bacteriano, no organismo vegetal e por aí vai. E como são organizados os nossos queridos amigos aminoácidos para a síntese de uma proteína? Bom, simples. Existe uma informação no DNA de acordo com a sequência de bases nitrogenadas que ele tem. Essa sequência de DNA vai permitir a elaboração de um RNA. E a cada três ácidos nucleicos, três letrinhas do RNA, é que eu tenho a existência, a seleção de um aminoácido para constituir uma proteína. Por exemplo, imagine que chegou a informação no ribossomo, que é a organela celular responsável pela síntese proteica. Chegou no meu ribossomo a informação de três letrinhas simples, básicas, rápidas, que ele vai ter que interpretar e descobrir qual é o aminoácido que vai estar ali presente naquela dada proteína que ele precisa produzir. E aí, geralmente, o primeiro aminoácido é o A, o G. Vocês podem identificar na tabela do seguinte modo. Primeiro, você verifica qual é a letra inicial. A letra inicial é essa aqui, vou mudar a cor da caneta para ficar mais destacada. A letra inicial é essa, A. Agora, minha segunda consulta tem que ser exatamente o quê? A segunda base, que é U. Então, ele vai estar nesta linha e nesta coluna. Ok? Então, eu vou consultar a terceira e última base. Eu disse que era A, o G. Então, ele está nesta linha, nesta coluna e ele é o quarto aminoácido. Então, ele é o start codon ou metionina. Toda vez que uma proteína vai ser criada no teu organismo, aí o teu ribossomo sempre vai começar pelo start codon. Sempre, sempre, sempre vai começar pelo start codon. Ok? E aí, ele vai ler primeiro o start codon e aí ele vai começar a ler as outras sequências e vai montando. Por exemplo, ele lê uma sequência GGU, então ele vai pegar uma glicina. Opa, peguei. Ele vai ler outra aí, GCC, então ele vai pegar uma alanina. Aí ele vai pegar um CAC, vai pegar uma histidina. Depois um CCU e vai pegar uma prolina. E eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, aqui... Perdão, acabei ficando sem querer. Aqui embaixo nós temos arginina. E aqui em cima também. Às vezes, trincas diferentes dão a informação de um mesmo aminoácido. Por exemplo, a arginina tem seis aminoácidos distintos, determinando a seleção dela para a construção de uma proteína. Então, isso significa dizer que o código genético é degenerado. Ou seja, ele apresenta muitas informações diferentes que, na verdade, tem o mesmo significado. É como se eu dissesse o seguinte. Para falar com vocês corretamente, eu uso PARA. É aquela velha palavrinha que a gente vai simplificando, simplificando, mas que todo mundo entende. Por exemplo, eu vou PARA a praia. Ok, todo mundo entende. Eu vou PARA a praia. Todo mundo entende ainda a informação, mas eu mudei um pouquinho a frase. Eu vou PARA a praia. Eu também entendo a informação. E ainda tem aquele povo que fala, eu vou PARA a praia. E ainda se entende. Então, as diversas unidades de códigos do DNA e do RNA vão significar muitas vezes o mesmo aminoácido. Tá bom? E nessa perspectiva, eu também preciso que vocês entendam o seguinte. Não é o códigozinho que vai, de imediato, produzir o aminoácido. Não. É o códigozinho que vai dar a informação do aminoácido que deve ser coletado. Imagine o código como sendo a receita do bolo. E o código inteiro é a receita do bolo. E a cada três pequenos códigos que eu encontro nessa receita, eu leio esse código e sei qual é o ingrediente que eu preciso. Então, quando o meu ribossomo vai fazer uma proteína, ele lê aquela sequência e faz, opa, legal. Achei aqui uma, sei lá, uma GUG, uma valina. Então, quando ele lê GUG, ele faz, ah, isso aqui é valina. Então, ele pede para alguém trazer uma valina para ele, porque ele sabe que naquela proteína precisa-se de uma valina. Então, ele vai ler mais uma sequência e tem lá, UGU. Então, ele, opa, cisteína. Traz uma cisteína também? E ele vai juntando, 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 aglomera aquelas unidades de aminoácidos e forma, de fato, uma proteína. Então, como é que ele para de ler o código? Quando ele encontra um stopcórdon, tá? Quando ele encontrar um stopcórdon, ele para de ler aquela informação que ele está lendo e ele simplesmente encerra a produção de uma proteína. Ele sabe que ela chegou ao fim. Então, vê que maravilhoso. Vem a informação do DNA na forma de RNA. O teu ribossomo recebe ela e vai lendo de 3 em 3 aminoácidos a informação. E a cada 3, ele sabe que ele tem que pegar um aminoácido. Então, ele lê o 3, pega um aminoácido. Lê mais 3, pega outro aminoácido. Lê mais 3, pega outro aminoácido. Até que ele encontra um stopcórdon. Quando ele encontra um stopcórdon, ele para de pegar aminoácidos e ele finaliza a proteína e libera ela no meio. Incrível, né? Mas, como de imediato ocorrem as ligações entre os aminoácidos? Nós chamamos elas de ligações peptíricas. E como é que elas vão funcionar no teu organismo? Na verdade, imagine que aqui eu tenho um aminoácido, tá? Exemplo, uma histidina e aqui uma cisteína, tá? E o que vai diferenciar é exatamente a composição do R, ok? Então, a histidina quer se ligar com a cisteína. Para isso, eu removo essa hidroxila do ácido carboxílico, né? De um dos meus aminoácidos. Então, eu vou retirar o OH daqui. E daqui eu vou retirar um dos H's, tá bom? Então, eu vou retirar um dos H's. Quando eu retirar aqui esse OH, ele vai ser liberado no meio com carga negativa, tá bom? O OH terá carga negativa. E quando eu remover o H, o hidrogênio, da função amina, né? Do grupo amina, esse H vai ser removido e terá carga positiva. Então, vamos lá. Os opostos se atraem. Eu junto esses dois e eles vão se formar, vão formar, né? Juntos, a molécula de H2O. Ou seja, água. Lembram da primeira aula da gente de substâncias inorgânicas? A água é exatamente o quê? É uma substância inorgânica, né? É uma biomolécula inorgânica que muitas vezes está relacionada aos processos de síntese por desidratação. Ou seja, eu tiro dois íons de compostos diferentes para que, ao unificá-los e eles tornarem-se água, as duas moléculas iniciais possam se conectar. E aqui eu conectei, formando aqui uma ligação peptídica. Essa é a ligação peptídica, porque agora está faltando alguém para completar essa ligação aqui do carbono e alguém para completar a ligação do hidrogênio. Então, eu vou formar uma ligação peptídica, certo? Uma LP, uma ligação peptídica, ok? Então, nossa ligação peptídica vai ser formada justamente para suprir a necessidade de ligação dos meus pequenos aminoácidos. E agora, esses aminoácidos vão constituir uma ligação peptídica. Isso aqui era a tentativa de grifar, tá? E acabou ficando esse negócio feio aqui. Mas, então, a síntese por desidratação. E como é que eu quebro proteínas? Adicionando água. Quando ocorre a adição de água em uma proteína, automaticamente ela deixa de ser uma proteína e passa a dar origem às unidades de aminoácidos que outrora constituíam ela. Bom, então, síntese por desidratação. Eu uno aminoácidos e formo proteínas. Hidrólise, eu adiciono água e quebro proteínas em unidades de aminoácidos. Tá bom? Quando dois aminoácidos se juntam, nós temos um dipeptídeo. Quando três aminoácidos se juntam, nós temos um tripeptídeo. Quando um grupinho de poucos aminoácidos se juntam, mas é uma quantidade considerável, às vezes até dois ou três, mas são poucos, não são muitos, eu tenho um oligopeptídeo. E quando diversos, 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 diversos aminoácidos se unificam para a produção de uma proteína, eu tenho um polipeptídeo. Bom, e as proteínas, elas acabam tendo formas, ok? As proteínas acabam tendo formas e essas formas se devem justamente à organização das proteínas. Por exemplo, a forma primária de uma proteína, ela se baseia exatamente só na ligação de aminoácido com aminoácido por ligação peptídeo. Posteriormente, ela pode espiralar ou até mesmo fazer um zigue-zague e formar a sua estrutura secundária. A maioria das vezes, a proteína está na forma terciária, que é quando ela se novela tanto que ela forma algo mais denso, tá? É como vocês podem ver aqui embaixo, ok? Pode ver a sequência linear, né? Aqui minha linha de reta não tem nada. Aqui uma sequência mais espiralada. E aqui a forma terciária. Por fim, a forma quaternária acaba sendo a união de diversos elementos proteicos, ok? E aí existe uma reação chamada de desnaturação, que é quando eu pego uma proteína normal, né? Uma proteína que está em um estado tranquilo, está inicialmente estável, porque ela está em uma forma mais densa, e eu desnaturo ela. Ou seja, eu tento transformá-la em sua forma linear. Então, esse fenômeno nós chamamos de desnaturação proteica. E se eu fizer o inverso, é renaturação proteica. Ou naturação proteica. A desnaturação acontece, por exemplo, quando você frita um ovo, ok? Quando você é feito um ovo, as proteínas que estão lá presentes são desnaturadas e automaticamente você tem a devolutiva da proteína em um estágio terciário, quaternário, até mesmo, em uma proteína primária. Ok? Bom, e aí, para finalizar, eu quero trabalhar algumas funções das proteínas com vocês. Eu vou citando cada uma e dando um exemplo. E tentando ser o mais breve possível, porque a aula já está grande e a gente acabou se atrelando muito aos aminoácidos. Porque tudo é importante, a gente acaba ficando limitado. Eu gostaria de ter até mais tempo para conversar com vocês sobre esses temas, porque tem muita coisa que a gente precisa saber. Mas, a nível de fundamento, é isso, tá? Mas vamos falar das regulações propiciadas pelas proteínas. Existem proteínas regulares. São proteínas de regulação também. Eu gosto de classificar elas em sete tipos, tá? Essas proteínas em sete tipos. E a primeira é a de regulação. Ela é responsável por regular alguma atividade do teu organismo. Exemplo, eu trago a insulina. Uma proteína que regula a entrada de glicose nas células, tá? Então, as células, elas só têm a entrada de glicose dentro delas mediante a presença da insulina liberada pelo pâncreas, que vai permitir a absorção da glicose pelas células e, possivelmente, a utilização delas para produzir energia ou armazenamento delas para produzir micogênio. Eu não vou, assim, me ater a isso, porque, se eu for explicar o mecanismo, eu acabo delongando ainda mais a aula. Mas eu quero que vocês entendam que ela funcionou como um agente regulador. Ou seja, ela permitiu a entrada da glicose dentro da célula. E esse é o papel da insulina. Outro é o glucagon, que vai inibir a entrada da glicose na célula. Então, enquanto uma abre a porta para a glicose entrar, a outra fecha a porta para a glicose não entrar, ok? Bom, outra função proteica é a função de defesa. E essa função de defesa, por exemplo, é mais conhecida como anticorpo, tá? Produção de anticorpos, que eles são proteínas responsáveis por reconhecer a um dado elemento estranho, ou elemento danoso ao organismo, e de imediato neutralizar esse organismo estranho, e acabar, por neutralizar ele, defender o corpo de uma possível contaminação. É o caso, por exemplo, dos anticorpos que marcam as proteínas existentes nas bactérias. Existem proteínas específicas, como vocês podem ver aí na própria imagem, que nas bactérias em formato de bastão, as vermelhinhas, nós temos uma proteína mais regular, que é o antígeno, e aí o anticorpo específico para aquela bactéria, aquele antígeno, ele se encaixa sinalizando para que os linfócitos, que são as células de defesa do teu corpo, possam ir lá, o linfócito específico para aquela proteína que ele identificou, e possa destruí-la, tá? Então, veja que a própria garrinha do linfócito, ele encaixa exatamente como é o antígeno bacteriano. E embaixo, do mesmo jeito, a proteína quadradinha de outro tipo de bactéria, vem outro linfócito especificamente para encaixar ali. Além dessa função de defesa, nós também temos a função de transporte, que é bem comum, o caso da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína de transporte, ela transporta uma substância no sangue humano, que é exatamente o oxigênio. Ela, na verdade, transporta tanto oxigênio quanto gás carbônico. E tem uma curiosidade, quando ela transporta oxigênio, ela é conhecida como oxiemoglobina, tá certo? Ela é chamada de oxiemoglobina, porque ela transporta oxigênio. O átomo de ferro existente na proteína da hemoglobina, ele acaba ionizando-se para que ela acabe puxando para si o oxigênio e mantendo dentro dela durante um tempo, tá bom? Já se, por um acaso, a proteína estiver ligada a um outro gás, como é o gás carbônico, o dióxido de carbono, então, automaticamente, eu tenho a formação de uma carboemoglobina, ok? Oxiemoglobina, quando ela está ligada ao oxigênio. Carboemoglobina, quando ela está ligada ao gás carbônico. Mas, às vezes, nós inalamos produtos de reações de combustão incompletas, que é o caso do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ou simplesmente CO, ele é uma molécula gerada a partir de uma combustão incompleta de um composto orgânico. E essa molécula, quando se liga à hemoglobina, não solta mais e impede que ela faça a circulação do oxigênio no sangue, do oxigênio e do gás carbônico. Nessa perspectiva, a hemoglobina passa a ser carboxihemoglobina e fica inutilizada. Então, eu perco a hemácia, eu perco a hemoglobina, porque agora eu tenho um monóxido de carbono ligado a ela. E, por ter esse monóxido de carbono ligado a ela, ela praticamente agora não funciona. Bom, isso é um problema, porque é o que acontece exatamente quando você está no meio de um incêndio, você começa a inalar muita fumaça e aí, pela falta de funcionalidade da hemoglobina, você não oxigena o cérebro e você tende a desmaiar. Seguindo o nosso planejado, nós temos a proteína de nutrição, que nós conhecemos como um exemplo dela mais comum, o vitelo. Geralmente, as proteínas de nutrição servem como uma reserva de nutrientes para as células embrionárias. E o vitelo é exatamente a reserva energética das aves e dos mamíferos. Ele geralmente fica aqui, no saco vitelínico, e é o que vai nutrir o embrião durante seus estágios iniciais de vida. É o que, por exemplo, a gente identifica quando a gente planta um feijãozinho no algodão. Ele vai crescendo, 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 crescendo até um certo momento. E, bom, ele só vai deixar de crescer quando essa proteína acaba. E aí, ele não consegue obter os nutrientes do solo, porque ele está em algodão e no algodão não tem nutrientes suficientes para fazer ele sobreviver. Então, ele acaba falecendo. É a terrível morte do feijãozinho. Seguindo, nós temos a proteína de estruturação. E aí, eu tenho um exemplo de pele jovem e pele idosa. É que nem a música do chapatinho. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o colágeno a célula concentre. A juventude nunca morrerá. Bom, por que isso? Porque o colágeno, na verdade, é uma proteína que faz com que as rugas não apareçam. Ele mantém o tecido mais esticadinho, como vocês podem ver no caso do tecido jovem. Mas, uma vez que o colágeno vai diminuindo, automaticamente as fibras vão se desconectando e o tecido vai dando sinais de rugas. O que a gente observa no tecido epitelial, na pele também, no todo, de um indivíduo com mais idade. Tá bom? Então, a gente vai seguindo e percebe que essa proteína de estruturação, ou proteína estrutural, ou ainda proteína com função de estruturação, ela promove exatamente a estruturação, em outras palavras, acho que a melhor é essa, de algumas partes do corpo do indivíduo. Exemplo, a queratina, que vai também estar presente nas unhas, no cabelo, também é um exemplo de proteína de estruturação. Bom, e aí nós temos a proteína de movimentação. Essa proteína de movimentação é exatamente a proteína que está presente nos músculos. Na verdade, não é um apenas, são duas. São as proteínas de actina e de miosina. E elas se deslizam, como vocês podem ver aqui, elas esticadas, né? E o músculo relaxado. E quando o músculo contrai, ela simplesmente faz um efeito sanfona. Ok? Além disso, nós temos a última funcionalidade da proteína, que é a proteína enzimática. Eu acabei riscando e agora não tem como apagar o slide. Mas a proteína enzimática, ela funciona no modelo chave fechadura. Por exemplo, a sacarase é uma enzima responsável por quebrar a sacarose. Então imagine que existe um substrato, uma substância que eu desejo quebrar, e aí no complexo enzima-substrato, onde a enzima, de fato, vai atuar quebrando o substrato, ou seja, quebrando a substância, uma molécula que de imediato é necessário que eu quebre por algum motivo. Ok? Então, quando há essa conexão da enzima e do substrato, automaticamente eu vou conseguir realizar aquela quebra pela adição de água, como é o nome? Hidrólise. Eu vou conseguir realizar a hidrólise. Então, eu vou quebrar simplesmente a substância, perdão, a molécula, em produtos. Então, esses produtos acabam sendo formados mediante a ação enzimática. Existem inúmeras enzimas, existem as enzimas, por exemplo, responsáveis pela quebra de açúcares, como é o caso da sacarase, é o caso da maltase, é o caso da lactase. Existem também as que quebram gorduras, que são as lipases. Existem as que quebram proteínas, que aí nós temos várias, nós temos a trepsina, nós temos a própria, que são produzidas também no suco gástrico, que é o caso da pepsina. nós temos também a renina, e tantas outras enzimas que atuam no nosso organismo. Bom, então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a nossa aula direitinho. Eu sei que muita informação, eu sei que a aula ficou bem extensa, mas eu tratando-se de um conteúdo tão complexo e tão completo e tão importante para vocês, eu acho que acaba valendo a pena a gente estender um pouquinho as discussões. Tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula, quando vamos trabalhar especificamente as vitaminas, e caminhar para o encerramento da parte de bioquímica, e posteriormente introduzir a parte de biologia celular. Tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos, e nós, em breve, estaremos juntos discutindo mais um pouquinho dessa magnífica ciência que é a biologia, e o quão ela é importante para a educação física. Tá bom? Um grande abraço e valeu, falou, tchau, tchau.